Oi, 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 gente, tudo bem? Vários de vocês me escrevem pedindo dica de livros para conhecer, para entender, para saber um pouco mais sobre o feminismo. Eu recebi alguns dias atrás da editora Boitempo, da Ivana, querida, esse livro aqui. Estão vendo? E eu terminei de ler no último voo que eu peguei. É um livro muito legal. Ele é um livro que traz conceitos importantes para a gente saber quais as razões que mobilizam a nossa luta hoje, né? Ou para que a gente avance na disputa da consciência das mulheres. E, para mim, em particular, ele tem um tema muito importante, que é o debate sobre o trabalho de reprodução social. Então, ele estabelece bem o que é o trabalho de produção, o trabalho de reprodução social e como que a gente deve avançar na compreensão sobre o que representa o trabalho de reprodução social na estruturação da sociedade capitalista e, portanto, na luta pela superação dela. É isso aí. Então, de novo, vou mostrar a capa da editora Boitempo, Feminismo para os 99%, um manifesto. Valeu!